Olá, queridas e amáveis pessoas do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, react lá ao BBC News. Alimentos ultraprocessados. Dois pontos. Os assustadores e efeitos de experiências com gêmeas. Pelo jeito, rolou o release de um paper, né? Eu não li o documento oficial, mas vamos ver o vídeo e vamos usar esse vídeo um pouquinho pra falar um pouco sobre alimentação, biologia e tudo mais que dá pra encaixar mais antes. Esse canal precisa da sua ajuda, precisa de você, você mesmo, você mesmo que tá aí. Você pode ajudar o nosso canal com um like, inscreva-se e comentário. Se você é inscrito nesse canal, deixa o like e compartilhe com mais pessoas a palavra pra termos mais companhia nesse humilde canal. Se você é um espectador recorrente, não sabe se você é inscrito, mas já viu o vídeo por aqui, verifique a sua inscrição. E se você caiu nesse vídeo pela primeira vez, pelo algoritmo, ou porque um amigo te indicou, fique. Se você gostar, antes de sair, não precisa assistir o vídeo completo, porque eu sei como é que é, mas, pô, às vezes você assistiu até metade e curtiu. Deixa o like, se inscreve. Às vezes você tá atrasado, tem que sair, o vídeo ficou muito longo, mas você falou, puta, até que o vídeo é legal. Deixa o like, se inscreva-se, que tem conteúdo quase todo dia aqui nesse canal. E vamos para o vídeo. Só alguns avisos sobre essas coisas antes. Experimentos assim são muito importantes, mas a gente tem que tomar um cuidado na comunicação, porque experimentos precisam de uma grande amostragem, e experimentos com alimentação precisam de uma grande amostragem de pessoas e de tempo. Pelo que eu li ali na descrição, foi um experimento onde duas gêmeas, eu acho que ele vai explicar melhor, se alimentaram de maneiras diferentes. Por que o experimento com gêmeos é muito interessante e importante nesses casos? Porque eu garanto uma uniformidade biológica. Ou seja, se essas gêmeas têm propensão à doença, ou seja, elas possuem alguns genes que vão facilitar o aparecimento de doenças relacionadas à alimentação, as duas têm os mesmos genes. Elas passaram pelo mesmo tipo de criação, elas tiveram o mesmo crescimento, elas tiveram o mesmo desenvolvimento, porque elas são clones, geneticamente falando, e elas foram criadas juntas. Mas, todo experimento de nutrição, a nutrição é uma ciência que as pessoas têm muita dificuldade de entender. Um, porque muitas vezes os jornais de grande circulação interpretam e fazem matérias sensacionalistas sobre. Dois, porque esses jornais querem bater o martelo, querem falar se ovo é bom ou ruim, e a ciência da nutrição não é por aí, não é pra bater o martelo de que se é bom ou ruim, mas pra entender os efeitos desse alimento dentro do seu corpo e pra falar, em certos momentos pode ser ruim, em certos momentos pode ser bom. Em determinadas dietas, o ovo pode ser bom pra você, em determinadas dietas, o ovo pode fazer ruim. Só que muitas vezes a comunicação é ruim com a nutrição, né? Não por culpa dos cientistas e dos nutricionistas, mas das pessoas que trabalham replicando o material de nutrição, que muitas vezes, às vezes nem tem culpa também, porque às vezes é um jornalista que tem que bater uma matéria, dá aquela pauta pra ele, ele não é um jornalista de ciência, e ele acaba fazendo o que pode, coitado. E por que é uma ciência que precisa de tempo, cara? Pra gente entender o que um hábito alimentar faz, dependendo do tipo de pesquisa, dependendo do hábito alimentar, eu vou precisar fazer um estudo de 10 anos, vou precisar fazer um estudo de 20 anos, entende? Às vezes eu vou ter um estudo rápido, eu tenho um estudo de efeito rápido, mas às vezes, pô, eu preciso ver como essa dieta impacta 20 anos dessa pessoa, tá ligado? Como que eu vou ver? Porque tem impactos na nossa alimentação que não são imediatos, tem impactos que são imediatos, mas tem impactos que não são. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de nutrição. Mas, apesar desses cuidados, esse experimento é interessante para um experimento demonstrativo, porque sobre alimentos ultraprocessados, a gente já tem uma vasta literatura, a gente já tem muita, muita informação sobre alimentos ultraprocessados. Então, o experimento, esse experimento aqui, não é nem para provar um ponto, mas para demonstrar um ponto que nós já temos informação sobre, tá ligado? É tipo, eu tenho um experimento que prova a gravidade, eu vou para a física. A gente sempre vai para a física, né? Todo mundo sempre quando quer falar, querendo ou não, a ciência exata tem esse glamour, né? A ciência física tem esse glamour. Mas eu tenho um experimento para provar a gravidade e eu tenho um experimento para te demonstrar o funcionamento da gravidade, tá ligado? E os dois conversam sobre a mesma coisa, mas não necessariamente são a mesma coisa. Eu posso te demonstrar alguma coisa e eu posso te provar alguma coisa. Então, esse experimento das gêmeas prova, bate o martelo sobre alimentos ultraprocessados, ele sozinho? Não, mas ele demonstra algo que junto com toda a minha literatura, com todo um conhecimento que nós temos, ele demonstra esse algo, entende? Ele demonstra com o experimento didático esse algo. Então, vamos lá. Chega de enrolação, cinco minutos já do vídeo, mas o vídeo ainda é muito longo. Então, esses cinco minutos não vão fazer esse hack de ser gigantesco. E eu, como sempre, como um youtuber de reação muito pouco profissional, eu dei play no vídeo errado. É bem possível que seu corpo tenha consumido diversos tipos de alimentos ultraprocessados. Eles estão presentes em quase todas as... Deixa, vamos pensar. Pensa aí você também. Deixa eu pensar aqui. Consumiu ultraprocessado hoje? Por lei. Comi um... Um belo pão na chapa. Dois pão na chapa. Não vou mentir. Comi dois pão na chapa. Estava bom. Pão na chapa com manteiga. Bebi um cafezão com açúcar. Orgânico. Olha. Eu que ia me pegar, né? Orgânico, parceiro. Açúcar orgânico. No trabalho, o que eu comi? Não lembro. No trabalho, não comi nada, mano. Não comi nada no trabalho. Só tomei café. Não comi nada. Então, não comi nada ultraprocessado. Ou comi alguma coisa. Será que alguém me deu alguma coisa? Comi ultraprocessado, sim. Uma aluna me ofereceu uma bolacha Oreo. Eu comi uma bolacha Oreo. Então, eu comi um alimento ultraprocessado. Não consegui escapar, parceiro. Na segunda aula, eu acho que é. Comi uma bolacha Oreo na segunda aula. Depois, no intervalo, não comi nada. Saí do trabalho, vim pra casa. Almocei uma bela pratada de arroz e feijão e batata. Não comi carne. Minha dieta foi vegana hoje. Olha aí, não comi carne hoje. Então, só comi um biscoitório. E você? Eu só comi um biscoitório ultraprocessado. As dietas do pão integral a alguns leites de fórmula infantil, comidas para microondas ou sorvetes. Pesquisadores e especialistas dizem que nos últimos anos vem aparecendo evidências de que este tipo de alimento é prejudicial para a saúde. No Brasil, um estudo apontou que os ultraprocessados foram responsáveis pela morte de 57 mil pessoas em um ano. A Associação Brasileira de Indústrias de Alimentos, por sua vez, declarou que é altamente temeroso associar mortes ao consumo de alimentos e contesta os métodos da pesquisa. Mas o programa Panorama, da BBC, fez um experimento com duas imagêmeas para demonstrar os efeitos dos ultraprocessados. Neste vídeo, nós mostramos o resultado. Está meio baixo, né? Eu já aumentei o volume, mas está meio baixinho. O microfone que a BBC usou, não é? Se mostrarmos o experimento, vamos explicar o que são... Será que está baixo para mim, para você estar alto? Agora eu estourei mais o volume ainda. ...alimentos ultraprocessados. São chamados assim porque são produzidos com níveis muito altos de processamento industrial. A lista é longa, mas ela inclui o pão integral, os cereais açucarados de caixa, sopas instantâneas, iogurtes de sabores, presunto, salsicha, sorvete, batata frita de saquinho, biscoito, refrigerantes e algumas bebidas alcoólicas, como o gin e o rum. É, e tem que tomar cuidado, porque muitas vezes se causa um pânico de que tudo é ultraprocessado. Calma, né? Vem por aí também, tá ligado? Existe um nível de cadeia hoje que tem alguns alimentos que se não for industrializados não tem como consumir. Tá ligado? Arroz, feijão, algumas carnes enlatadas, tipo atu enlata. Existe um nível de produtos industrializados que são seguros. Então, por exemplo, sucos naturais, eles são industrializados. Mas aí você vai atrás de uma coisa que parece uma coisa boba, cara. Mas vai te ajudar muito no consumo de alimento. De uma maneira que até você não mede o impacto de como é uma coisa simples e que tem um impacto grande. Leia os ingredientes, parceiro. Quer pegar produto muito processado, ultraprocessado, em ingredientes, meu camarada. Tá ligado? Vou usar o exemplo do suco. Suco natural, sucos de uva. Me pegam a desse, tá ligado? Que é um pouquinho carinho. E me pegam uma outra marca. Não vou lembrar uma marca agora de suco natural. E vai nos ingredientes. O suco natural 100% geralmente tem uva e só. É o suco de uva. No ingrediente tem que estar lá. Uva. Tome cuidado porque alguns tem o ingrediente só, mas às vezes é uva reconstituída. Suco de uva reconstituído. Também não é 100% natural. Mas geralmente vai estar lá só uva. E no máximo um antioxidante e tudo mais. Mas você pega um ADs, você vai ter um trilhão de ingredientes, tá ligado? Inclusive tem uns ADs agora que nem suco mais é. Tipo um refrigerante, se você for nos ingredientes. Porque aqueles ADs de garrafinha assim, eu aposto que tem muita gente que vai naquilo de tomar o ADs com suco. Aqueles de garrafinha plástica. E aquilo lá é praticamente um refrigerante de uva, mano. Um refrigerante de laranja. É praticamente um refrigerante. É muito pior do que o suco ADs. Às vezes é melhor você comprar o suco ADs de caixa. Que é menos impacto. Tem menos ingredientes do que aquele suquinho de garrafinha que tá vendendo muito. E aquele... Mano, não é suco nem ferrando aquilo. Até o gosto você percebe. É muito um gosto de um refrigerante suave de uva, sabe? Ele não é forte e agressivo com uma fanta. Com uma suquita, tá ligado? Mas ele é forte. Então, cara, é um hábito que não vai te tomar muito tempo. É um hábito que vai te trazer informação porque você vai ficar curioso com os ingredientes. É um hábito que vai te ajudar a fazer compras mais seguras. Ótulos, ingredientes. Sabe? E às vezes você vai se surpreender. Porque você às vezes acha que produto orgânico, que produto natural é mais caro. E você vai se surpreender que tem muito produto natural. Que você vai lá nos ingredientes. E é às vezes o mesmo preço de um ADs, tá ligado? Aqui na região tem um suco natural de caixa de plástico. Aquele de garrafa de vidro são mais caros, realmente. Mas que em alguns mercados aqui, ele é na mesma faixa de preço do ADs, cara. Você paga, tipo, um real a mais. Um e trinta a mais, tá ligado? E que vale a pena. Tipo, é um real que você tá investindo que você vai consumir um suco muito mais... Muito mais saudável pra sua alimentação do que aquilo. Eu suco ADs. E eu falando isso, né? Provavelmente a ADs e a Coca-Cola nunca vão patrocinar o meu canal. E muitos outros. Eles estão tão presentes na nossa dieta que no Reino Unido, pesquisas indicam que metade dos alimentos que uma pessoa consome diariamente são ultraprocessados. Esse é Tim Spector, professor de epidemiologia... Eu vou parar de novo, porque esse é o ritmo do canal, né? Eu lembro dos bagulho que eu queria falar e não falei, e eu paro. Mas outra coisa também, ingrediente. Quer pegar produto ultraprocessado? Coisa que tem sabor e não tem ingrediente no produto. Até hoje eu me lembro com certa nostalgia e engraçada essa história de que... Uma colega de faculdade estava comendo... Uma colega vegana de faculdade estava comendo um fandango de presunto. E eu perguntei... O fandango de presunto é vegano? E ela falou... É. Tipo, parece um exemplo meio bobo, mas pra mim foi um divisor de água na minha mente, tá ligado? Tipo... O fandango de presunto é vegano, parceiro? Tu tá me falando que... Tu tá me falando que o fandango que tem um presunto na casa e, tipo, tem um pedaço... Tem um animal ali... O bagulho é vegano? Tu tá sacanagem comigo? Eu não sei se era um fandango, mas era um salgadinho de presunto. Não sei se hoje ainda é... Mas o fandango de presunto era vegano. O que eu tô querendo dizer? Produtos de sabor que não tem aquele sabor. Igual ele falou. Ele falou de iorgute, mas não é que, tipo, iorgute é ruim. Mas a gente... Muitas vezes a gente não toma iorgute, cara. A gente toma uma bebida láctea com sabor de morango. A gente não toma iorgute de morango. Porque a gente tem que ver o que tá escrito no rótulo e o que tá escrito nos ingredientes. Então... Veja o produto. Pô, esse bagulho é sabor com chocolate. Mas eu viro aqui e não tem cacau nem chocolate. Não tem nem chocolate ao leite. Tem... Tem composto químico imitador do sabor de chocolate. Que é um nome brisado, assim, né? Fuja. Se você puder, né? Se você puder, fuja. Se você puder, nem consuma esses produtos. E de novo, é aquilo. Nossa, a gente vai deixar de consumir. A gente... Pô... Lógico. Não vou virar pra você e falar que eu não vou consumir. Tô com um litro de coate aqui na minha geladeira. Tá ligado? Mas é importante que você tenha conhecimento. E que o quanto mais você puder diminuir... E puder ter atitudes que diminuem o impacto, é melhor. Então, por exemplo, se tu toma refrigerante... Eu, às vezes, também tomo. Não tomo todos os dias. Tomo de vez em quando. Opite por refrigerantes. Zero. É o melhor dos mundos? Vai salvar a sua vida? Não. Mas vai diminuir muito o impacto. Tu come uma traquinas? Que tal não comer um pacote por dia? Tá ligado? Que tal comer duas bolachinhas? Depois do almoço? A traquinas é tua sobremesa, parceiro. E aí você vai diminuindo aos poucos. Pô, que tal... Lá pra frente, daqui a dois meses... Que tal se você comer uma bolachinha? Lá pra frente... Pô, já pensou em substituir a traquinas por um quadradinho de chocolate meio amargo? Que tu vai gastar uma grana, mas você vai comer um quadradinho por refeição. Então essa barra de chocolate vai durar um bom tempo. Tá ligado? E aí você continua comendo a sua sobremesa, você continua comendo um doce, mas você não tá comendo mais um produto super ultraprocessado. Você tá comendo um produto que não é a salvação da lavroura, mas que, pô, é mais saudável, né? ...ologia do King's College de Londres. Na última década, a evidência está crescendo lentamente, que a comida ultraprocessada é harmful para nós, de maneiras que nós não tínhamos pensado. Spector diz que as pesquisas apontam para doenças como câncer, problemas do coração, derrames cerebrais e demência. Esse cientista foi encarregado de supervisionar o experimento com as gêmeas Aimee e Nancy, de 24 anos, e que durou duas semanas. Não tem como não lembrar do filme lá da dieta do McDonald's. Assista, né? Super Size Me. Eu não sei como ficou em português. Eu acho que em português ficou A Dieta do Palhaço, que é o camarada que... A proposta dele é comer durante um mês. Tem na Amazon. Tem na Amazon Prime. No Prime Video, né? A proposta do camarada é comer um mês, é café, almoço e janta, só no McDonald's. E sempre aceitar que lá no americano tem um bagulho que aqui não tem ainda muito, né? Que é oferecer aumentar. Aqui tem, mas não da maneira maluca que tem lá. Que é quando a menina fala, batata extra por mais um real, senhor? Ou calda extra por mais um ser, ah, real? Lá ele chama isso de Super Size Me, né? Tipo, você quer o refrigerante de um litro? Porque lá, por exemplo... Não sei se aqui já tem, mas nos Estados Unidos é muito comum o... Um litro, parceiro. É um copo de um litro de coca ou de Pepsi que tu toma. Então, ele comia McDonald's no café, no almoço e na janta e teria que aceitar qualquer tipo de aumento. Então, sempre que a moça ou o moço que estivesse atendendo oferecesse para ele um aumento, ele tinha que aceitar. Mesmo que o cara fosse entulhando coisa, ele tinha que aceitar sempre o aumento. E é bizarro, né? Dando spoiler, porque é um documentário, né? Ele nem aguenta 30 dias, ele tem que parar antes. Porque os médicos falaram que ele estava maluco se ele continuasse. As duas tinham exatamente a mesma quantidade de calorias, nutrientes, gorduras, açúcar e fibras. Mas, ao fim das duas semanas, os resultados foram surpreendentes. Amy, você está na dieta de comida ultra-processed. Os resultados foram realmente bem diferentes das suas irmãs. Eles foram muito mais ruins. Os seus glúteos de sangue, na verdade, aumentaram. Os seus lípidos, que são marcadores da doença de sangue, aumentaram. O seu glúteo de sangue foi noticeably pior. Você realmente ganhou peso, quase um quilograma, e você realmente perdeu peso. Isso é um pouco assustador, não é? Depois de duas semanas, para ver esses resultados. Então, imagine o que isso seria por 20 anos. E é o que eu falei para vocês, tá ligado? Tipo, esse experimento prova, não é que ele prova, ele demonstra. Ele demonstra algo que a gente vem estudando há anos, tá ligado? Ele demonstra algo que, tipo, meio que a literatura já está provando há anos. E por isso que ele é muito interessante. Não é que ele é a prova definitiva. Ele é uma demonstração muito boa. Pensa. Os cientistas apontam que as substâncias usadas na fabricação de ultra-processados, como os conservantes, os educorantes artificiais e os emulsificantes, não são usados na cozinha de casa. Os ingredientes de alimentos ultra-processados têm o potencial de causar mais danos ao organismo. Um dos mais usados nos alimentos ultra-processados é o emulsificante, que melhora o aspecto e a textura dos alimentos e contribui para prolongar a vida útil dos produtos. Desculpa, eu dei uma risadinha porque a pronúncia dele foi Comunist, né? Eu falei, oxe, é emulsificante comunista? É isso mesmo? Mas ele queria falar comum, né? O sotaque britânico dele. Mas a indústria alimentícia usa cerca de 60 tipos diferentes de emulsificantes. Eles estão na maionese, no chocolate, na manteiga de amendoim e nas carnes. Segundo explica... Fala isso não, a maionezinha é tão boa, cara. A Reims... Fala que a Reims não usa, né? A professora Marion Nesson, especialista em política alimentícia e professora de... Hum, a Ana Maria... Putz grila, mas é bom demais, fala tu, velho. Ana Mariazinha de bolo de cenoura, putz grila. Na nutrição da Universidade de Nova York, os alimentos ultraprocessados são os que dão mais lucro às empresas. No entanto, há cada vez mais estudos que apontam que o consumo de emulsificantes está relacionado a várias doenças. Mathilde Tuvier, da Universidade de Sorbonne, em Paris, lidera uma das pesquisas mais amplas sobre o uso de aditivos na alimentação, especificamente o impacto dos emulsificantes na saúde. Esse estudo acompanha os hábitos de 174 mil pessoas. A pesquisa ainda precisa ser revisada pela comunidade científica, um passo crucial para validá-la. Ela contou à BBC sobre esses resultados. Outro ingrediente dos ultraprocessados que acendeu o alerta sobre os perigos é o adoçante de aspartame. Ele é 200 vezes mais doce que o açúcar. E há alguns anos começou a ser vendido como uma alternativa mais saudável às bebidas açucaradas, por ter baixo teor calórico. De fato, em 2013, a Autoridade Europeia de Segurança dos Alimentos decidiu que o aspartame era seguro. Mas, seis anos depois, Eric Milston, professor da Universidade de Sussex, decidiu revisar os dados examinados pela autoridade e checou quem havia financiado os diferentes estudos. Foi constatado que 90% das pesquisas que defendiam o uso de adoçantes haviam sido financiadas por grandes empresas que fabricam e vendem aspartame. E que todos os estudos que sugeriam que o aspartame poderia ser prejudicial foram apoiados por fontes independentes ou não comerciais. Mas, pior que, mano, ele vai falar provavelmente do bagulho da OMS. Esse bagulho do aspartame, a gente precisa realmente de mais estudos, porque assistiu um vídeo, inclusive, e tem pessoas que falaram isso, que ainda se tem muita margem, ainda se tem os estudos meio viciados. Os estudos que tratam o aspartame, alguns adoçantes, e não é que eu defendendo as indústrias, não, porque antes é indústria, até falei mal, mas é que o caso do aspartame em si precisa de mais estudos. Porque se houve até um... em declarações em jornais até brasileiros que as pessoas ficaram com muito medo, mas uma revisão minuciosa dos dados que a OMS usa, mostra que as pesquisas que indicam e os adoçantes, eles trazem malefícios para a saúde, são pesquisas que têm uma metodologia um pouco falha. Não são pesquisas que possuem... igual eu falei, pesquisa de nutrição é complicado, cara. É uma ciência muito importante, mas é muito complicada. A sua metodologia que você trata é muito importante. Então, as pesquisas que indicaram que adoçantes faziam mal, são pesquisas que não têm um controle metodológico muito bom, não têm uma seleção de amostragem muito boa. E as outras pesquisas com adoçante, que mostram que ele é meio indiferente, que ele não vai nem para o mal, nem para o bem, elas possuem uma metodologia um pouquinho melhor. Quer dizer que o adoçante é bom? Quer dizer que o adoçante é ruim? Não. E isso que é o problema da... Isso que é o problema da comunicação. As pessoas querem uma resposta. Elas querem saber se elas usam as partenárias ou não. E infelizmente, às vezes, a melhor resposta é igual o estado aqui na legenda, né? Sem provas conclusivas, não podemos bater o martelo. Precisamos de mais, mais, esses estudos, né? Em 2023, a Organização Mundial da Saúde declarou que, mesmo sem provas conclusivas, é preocupante o uso a longo prazo de adoçantes, como o aspartame, por aumentar o risco de diabetes tipo 2, de cardiopatias e de mortalidade. Então, isso que é a questão. É que a própria OMS não soube falar muito bem, mas você tem dois grupos de estudo. Em um grupo de estudo... Grupo de estudo que eu tô falando assim, artigos. Em uma caixinha de artigos, vamos dizer pra simplificar, você tem artigos que realmente falam disso. Mas qual que é o problema? Esses artigos possuem uma metodologia que não se teve um controle da nutrição, não se teve um controle das pessoas. Então, essas pessoas podem ser que elas tenham desenvolvido tudo isso sem uma influência direta da aspartame. porque não houve um controle rigoroso do restante da alimentação dela. E você tem outros estudos que teve um controle mais rigoroso que mostram que o aspartame talvez não seja tão ruim assim. E é por isso que a resposta não é nem sim nem não. A resposta é, precisamos ter estudos com uma metodologia forte focados no aspartame pra ver se ele realmente tem esse problema. Ainda que sejam necessários mais estudos, há um consenso maior sobre os prejuízos dos ultraprocessados para a saúde. Bom, com isso a gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de seguir a BBC News Brasil no YouTube e nas redes sociais pra ficar por dentro de tudo que a gente publica. Um abraço e até a próxima. Até a próxima. E você também. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido informativo em algum nível. Se você curtiu, se você gostou, não esquece do like, comentário, compartilhamento. Eu vou ficando por aqui. Leia a embalagem dos produtos. E eu lembrei do Timaya, né? Leia o livro Universo em Desencanto. Eu vou ficando por aqui. E tchau! E aí E aí E aí Vamos lá.